É isso aí galera, vocês viu aí no outro vídeo aí, o Iago, meu, falei que ele ia humilhar o Crispim. É o C que tem que jogar, Digão. Cê fica trazendo os outros pra jogar. Eu sabia que ele humilhar, eu sei quem eu trouxe aqui. Eu sei, o cara é bom, joga demais, mesmo. O Crispim não deu porra. Não, ele joga, o C não joga, Digão. Não, não, não joga, não joga. Por que se eu ganhar o Camaro de você? Eu quero ver o C jogar, Digão, eu quero ver o C jogar, hein. Por que você não joga? Você já viu eu jogando, eu ganhei, né, pô, né, viu lá o Camaro lá, apostou o Camaro, quem ganhasse ia ficar com o Camaro. Eu ganhei de vocês todos e fiquei com o Camaro, o Camaro é meu. E agora eu tô dando uma chance somente, uma chance de vocês terem a oportunidade de ganhar o Camaro. Mas vai ter que ganhar. Deixa ele falar, Calma aí, Calma aí. Hoje é eu. Calma, hoje é eu. O que aconteceu ontem, Crispim? O Crispim é fraco. O Crispim, não quer nem falar nada. Não tem nada pra falar, ele perdeu, foi humilhado e agora o Gigante quer jogar contra ele. Eu vou deixar o Iago jogar contra o Gigante. Então, apresenta aí o teu amigo, como é que é? Aqui, ó, o Iago aqui ganhou ontem do Crispim, humilhou ele mesmo, né, Iago? Ó, Iaguinho, tá aí, galera, ó. O Iago tá aí num canal aí, não conheço o rapaz, tá de Fluminense aí. Ó, por que que você não joga, Digão? Por que você não joga? Não, não, você... Não, não, o Gigante chegou aí, ó, ó, ó. Você quer perder? Você quer perder igual, ó, você viu? Se eu fosse você, ficava quietinho. O Crispim perdeu, o Crispim já foi humilhado aí. Não, o Crispim já foi humilhado. Não sei, eu vou deixar... Não, não, peraí. Você já perdeu pra mim, por que você quer jogar contra ele? Você perdeu, mano. Você não perde, perder? Tá escufando até a vez. Você não perde, perder, não, mano? Agora quer jogar contra o Iago. O Iago, o Iago, o Iago, o Iago, o Iago é ele. O negócio é o C, cara. Os caras estão com medo de jogar com o C, parece? Deixa ele vir. Eu quero jogar com o C, hein. Quero jogar eu e o C, mano. Vamos, hein? Vamos. Não, não, o negócio é com o Gigante hoje. A parada é eu com o Gigante hoje. Eu quero ver o Iago humilhar o Gigante igual ele humilhou o Crispim, galera. Vamos lá, vamos ver esse desafio aí. Eu tô confiante no Iago que vai ganhar do Gigante, cara. O Jigão trouxe o Iago porque ele tá com medo de jogar comigo. Ah, ele tá com medo de jogar comigo. Ele é homem de vir no jogo, mas tem só de chave em jogar comigo. Tá com medo, Jigão? Não, não, só uma coisa, eu tenho que falar pra você. Ganha do Iago primeiro, depois você vem conversar comigo, beleza? Pode ser assim? Primeiro ele. Ah, eu já faço só isso, Jigão. Pode jogar se tá com medo de jogar com o Iago. Eu jogo, eu jogo com o Jigão, eu quero jogar com o Jigão. Amigo não tem só de um contra um não, quero três desafios também. Não, vamos aí, os caras que mandam, os caras que mandam. Vamos contra um só, Jigão? É só um contra um, não tem essa de ele escolher o desafio não. O negócio é que a galera gosta, é um contra um, e eu quero um contra um. Ó, tá aí, Jigão, tá preparado o Jigão. Ó, o seguinte, ó, ó, o negócio é o seguinte, se você ganhar dele, espera, eu sei, mas se você ganhar do Iago, você vai poder jogar com o Jigão pra faturar o Camaro. Vamos ganhar, vamos ganhar. Hoje tem goleiro aqui, Jigão, joga nada no gol, nem na linha C. Você perdeu por causa dele, hein? Perdão, hein? Hoje eu tô mordido, vou carcar todo, diz que o Iago não serve pra lá. Era pra você levar o Camaro embora. E o goleiro? Não tem goleiro, hein? Ué, você vai? Não, eu vou, o cara tem goleiro, mostra quem é goleiro aqui. Então vamos, Crispim, vamos jogar essa bola pra cima aí, beleza? Crispim vai jogar a bola pra cima aqui, o pessoal tá ali, ó, ó, pra pitar isso aí, a pita, hein? A pita, hein? Vamos ver. O Jangato tá aqui olhando o Jigão pra o Jigão não ir embora. Tá aí parado, mas o Jigão tá aqui, ó. É, vamos ver, o Jangato tá só aí ali. Vamos, vamos, joga pra cima essa bola aí. Agora jogou pra cima. Opa, caiu no pé do Gigante, Gigante, Gigantinho, tá acabando o pé, tá jogando demais. Joga limpo, levou pra linha de fundo. Até eu tô atrapalhando, jogou, cortou. Cortou, passou. Defendeu o Crispim, o pessoal não acredita. Crispim, joga a bola pra cima. Isso aí, Crispim, isso que eu gosto. Isso aí deveria ser goleiro, Crispim, porque na linha eu não tô jogando nada. Agora o Jigante bateu no zangado ali, o cara levou muito longe. Ó, jogou o Jigante. O Jigante passou, passou o moleque, joga muito, joga muito. Nossa, ele deixou errado, plantando batalha, vai dar uma massa pra fora. Jigante não acredita. Ah, que que é isso, vai. Você ganhou, você ganhou do Crispim, quero ver se você ganha do Gigante. Vamos ver, quero ver agora. Gigante já errou dois gols, o Crispim tá pegando demais a bola ali. E o vídeo tá sem corte, tá frenético, cara. Jigão, só olha a bola. Ó, fica 18 minutos do Jigão aí, zangado. Ele vai correr, hein. Ele vai fugir, hein. Agora lá vem Jiga. Jiga, Gigantinho, pra lá, cima. Pra cima do Jogar, cortou, deixou o Jogar no chão. Ele tá mostrando que ele não é Crispim, não. Cortou bonito. Agora, cortou, pula, opa, opa, deixou no chão. Agora, Gigante, dentro do gol, é só bater. Mostrou que não é Crispim, mostrou que não é Crispim. Ele mostrou que joga a bola, digamos. Ele joga muita bola, digamos. Boa, Gigante. Ó, se o Gigante ganhar, não. Eu confio no Jogar. Mas se o Gigante ganhar do Iago, o Gigante vai jogar com C. Pode ser, pode ser, mas eu sei que ele não vai ganhar. Eu confio no Jogar. E você vai jogar com o Zangado amanhã? Outro fraco, outro fraco também. Você vai jogar com o Zangado. Não, mas não quero jogar com o Jogar. Aí, Zangado. Ah, não, você vai jogar. É obrigação. Não, eu não vou jogar. Eu não jogo jogar. Bom, bom, solta a bola agora. Não quero nem corte, não. Bom, o juiz apitou aqui, tá valendo tudo, hein? Ó, sem remar a mão aí, sem cartão, hein? Agora, Palmeiras versus Fluminense. Nossa, que domínio gigante. Gigante, Gigantinho. Tá dominando. Ó, ó, ó. Ó, ó. Agora, dentro do gol. Gigante. E o vôlei bateu. Gol! 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 Acabou! Acabou, Juiz! Tá 2x0! 3x3! Não, fecha 3x3! 3x3! Agora, o Cris vai jogar essa bola pra cima aqui. O Cris está pegando um gol. Pegou uma bola, mas agora o Sobor foi Iago. Gigão votou no Iago. Diga, ó, ó, ó. Pera, ó. Nossa, nossa. O moleque jogou muito, mano. Eu sabia, mano. Caraca. Eu sabia. Vamos, Gigantinho. Não está acreditando, cara. Vamos ver. Ah, tem corte. Vamos ver. Agora, o pessoal, o jogo está liso, cara. Não tem nem play aqui, cara. Isso é demais. Agora, o domínio é ovo do... Ai, Gigante. Gigante não conseguiu pegar a bola. Agora, opa, tentou. Opa! Caiu! Caiu! Tentou o chapéu. O outro caiu. Agora, bateu. A bola não saiu. Está valendo, está valendo. Agora, Gigante está com a bola. O que o Gigante vai fazer? Vai passar o... Opa! Opa! Sobrou pro Iago a bola. Iago, o Vertigan. Opa! Opa! Que incrível! Grimblou de novo. Agora, dentro do gol. Só bater, bateu. Vete, meu, Crispim. Está demais, Gizão. Está demais. Está um jogo bom. Está um jogo bom de se ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, o Crispim vai soltar a bola ali. A bola sobrou pro Iago. Ó, o Gigante está reclamando que o Crispim jogou a bola para o Iago. Iago, 2x1. Vem pra cima. Jogou pro lado do outro. Passou o Gigante. Passou de passagem. Dentro do gol. Bateu de esquerda. Mais um dele. O cara não sabia. Eu não sabia, cara. Comemora com ele. É isso aí, humilha ele. Mas, acaba 3, Gigante. Mas, acaba 3. Iago pede para o Gigante ficar quietinho. O Gigante ali está decepcionado. Ó, Juiz. Você que decide aí. Não, fecha 3. Fecha 3. Ele está empatado. Agora, fez 1. Quem fizer, acaba. Não, quem roubar. Vamos, vamos. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Goleirão, solta a bola. Agora, quem fizer o jogo ganha. Quem fizer o jogo ganha. Ali, dominou o Iago. O Gigante nunca viu o Gigante perder. Nossa, passou. Ficou no chão. Agora, bateu de maravilha. O Joginho. Acabou. Acabou. É nóis aqui. É nóis, galera. Acabou. 3, 3. Nossa, mano. Não, não acabou de tudo aqui, não. O que foi? Acabou? Ô, louco. Ó, continua, Gigante. Continua, então. Vamos, Gigante. O Cripinho aqui é folgado. Não pega bosta. A bola foi de barra perna dele. A bola foi de barra perna. Não tem culpa aí. Ô, galera. Não tem culpa não, ué. Ô, Cris. Minha bola passou de barra tua perna. Eu fiz tudo pra ajudar o Gigante. O Gigante não joga nada. Por mim, já tinha acabado já. Acabou. Acabou. Quer continuar? Quer continuar? Então vai. Vamos. Você continua, Iago? Vamos. Vamos lá, então. Vamos ver se o Gigante empata ou leva mais um gol e é massacrado pelo Iago. Ele tá reclamando. Ele tá reclamando com o Cripinho. Até o zangado tá achando injusto. Agora. Lá foi o Iago. Pra cima. Agora. Dribulou o Cripinho. Olha o gol. Ah, gooo. Acabou. Acabou. Gigante. É nóis aqui mesmo, popular. Vai, galera. É nóis. Outro humilhado. Outro. Faz um humilhado. Tem juízo aqui? Cadê? 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 Ele pôde, Gigante. O louco, cara. O Gigante tá triste ali, galera. Perdeu. Nunca vi o Gigante perder, cara. Outro fraco. Eu só vi ele perder pro... Outro fraco. Ô, louco. Ô, louco. Não, não. Acabou, acabou. Acabou não. Vamos, vamos. Eu deixo o Zangado enfrentar o Iago aí. Então vamos, vamos, então, Zangado. Toma a porão. Toma a porão. Tá com medo. Não, mas se ele ganhar do Zangado, ele joga o C. Vamos, vamos, Zangado. Vamos, vamos. Você joga o ele? Vamos, vamos então, hein. Na minha opinião, o juiz veio aqui só pra passear também. O Gigante toda hora lá. Ó, eu não sei. O Gigante também só fica correndo. Amanhã é tua vez. Amanhã é tua vez. Você tem feito? Você tem feito em frente ao cara? Você tá vendo isso daqui? Vamos, ó. Se você ganhar dele, você pega o Gigante. Não, eu tô com brincadeira, não. Ó, você ganha dele, no mesmo vídeo, você joga o Gigante. Pode ser, pode ser. Vamos, então, amanhã, hein. Em seguida. Não, mas se eu ganhar do Gigante, eu vou querer o Camargo. O Camargo é teu.